Item de número 6 é o processo 48.500.004998-201178, que trata de pedido de reconsideração interposto pelo consórcio Conexão em face da resolução autorizativa 5.659-2016, que autorizou a ir acima transmissora de energia SA a implantar os reforços em instalação de transição de energia elétrica sob sua responsabilidade e estabeleceu os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. Em 27 de fevereiro de 2016, foi publicada a resolução autorizativa 5.659-2016, que autorizou a ir acima transmissora de energia SA a implantar reforços em instalação sob sua responsabilidade da subestação SE Corral Novo do Piauí 2, definindo os agentes de geração cujo acesso se dá naquela subestação como responsável pelo pagamento de RAP associado à instalação de reforços que compreendem um banco de reatores de 180 MVAR de 500 KV e um módulo de conexão associado. Em 7 de março de 2016, tempestivamente, o consórcio Conexão, formado pelos agentes de geração conectados a SE Corral Novo do Piauí 2, interpôs pedido de reconsideração contra a resolução 5.659-2016. Em 14 de março de 2016, o processo foi distribuído e, por meio do memorando 113, a minha assessoria solicitou a municiativa da SCT e sob o pedido de reconsideração. Em 13 de julho de 2016, por meio da carta ONS 449-200-2016, o ONS apresentou parecer a respeito das razões que motivaram a implantação do banco de reatores na subestação Corral Novo do Piauí 2, conforme autorizado pela resolução 5.659-2016. Em 10 de agosto de 2016, por meio do ofício 601, a SCT solicitou o esclarecimento do ONS quanto à diferença entre o conteúdo do parecer de acesso e a manifestação contida na carta ONS 449-200-2016. O operador respondeu por meio da carta ONS 0570, em 31 de agosto de 2016. Em 8 de fevereiro de 2017, a SCT emitiu nota técnica, 58, manifestando-se a respeito do pedido de reconsideração. Em 25 de maio de 2017, o ONS encambiou o anel à carta ONS 0353-200-2017, com o objetivo de esclarecer e de limitar dúvidas sobre a necessidade de implantação de reforço na SE Corral Novo do Piauí 2, por razões sistêmicas e relatório. A SE Corral Novo do Piauí 2 foi implantada pelo consórcio Conexão, composto por empresas dos grupos Casa dos Ventos, Contor Global, Queiroga Galvão e Chesse, para viabilizar o acesso de diversas centrais geradoras eólicas ao sistema de transmissão por meio do seccionamento da linha transmissão LT 500KV São João do Piauí Milagres, sob a responsabilidade da Irassema Transmissora. A resolução 5.695-2016, objeto do pedido de reconsideração, a ordem análise, na prática, transferiu a localização de um ângulo de reatório de 180 MBAR da barra de 500KV da SE Milagres, para a barra de 500KV da SE Corral Novo do Piauí 2, junto ao seccionamento. Com isso, foi revogada a resolução 3.528-2012, por meio da qual havia sido autorizada a Irassema Transmissora a implantação do Banco de Reatores na SE Milagres. O detalhe que motivou a contestação do consórcio Conexão é que, além de alterar a localização do Banco de Reatores, a resolução 5.659-2016, alterou a responsabilidade pelo custeio do equipamento, que na SE Milagres era atribuído a todos os usuários do sistema de transmissão. e na SE Corral Novo do Piauí, passou a ser exclusiva dos usuários acessando naquela subestação. O investimento foi lançado pela ANEL em cerca de R$ 23,3 milhões, conforme consta na nota técnica 401 da SCT. Em face disso, a recorrente solicita que a resolução 5.659-2016 seja alterada, de modo que, ainda que se mantenha a transferência do Banco de Reatores da SE Milagres para a subestação de Corral Novo do Piauí 2, sejam mantidas todas as condições estabelecidas na resolução 3.528-2012 e, especialmente, em relação ao custeio dos reforços pela rede básica. Para sustentar seu pleito, o consórcio Conexão apresenta, em resumo, as seguintes alegações. Primeiro, é um caráter sistêmico da necessidade do Banco de Reatores na região. A determinação para a transmissora instalar o Banco de Reatores previsto para a SE Milagres na SE Corral Novo do Piauí 2 foi justificada pela urgência da necessidade do equipamento da SE Corral Novo do Piauí 2 a partir da entrada em operação dos parques eólicos do consórcio Conexão. Segundo o recorrente, na realidade, a transferência do equipamento associada à revogação da obrigação de instalação de um Banco de Reatores na SE Milagres denota que a instalação do Banco de Reatores na SE Corral Novo do Piauí supra uma necessidade também sistêmica. E, dessa forma, os custos deveriam ser rateados com todos os usuários do sistema de transmissão. E também a precedência da necessidade do Banco de Reatores em relação ao leilão da geração. A característica sistêmica do Banco de Reatores prevista inicialmente por SE Milagres e a ausência de nexo neste banco com os parques geradores do consórcio Conexão se comprovaria pelo fato de a resolução 3.582-2012, que previu sua instalação na SE Milagres e posteriormente foi revogada, ter sido emitida no ano anterior ao quinto leilão de energia de reserva realizado em 2013, no qual os projetos acessantes na SE Corral Novo do Piauí 2 se sagraram vencedores. A data da necessidade indicada para o reforço na SE Milagres, na resolução 3.582, era maio de 2013 e o leilão das usinas ocorreu em agosto de 2013. A anuência de manifestação do INS sobre a necessidade do Banco de Reatores e o parqueiro de acesso. A necessidade do Banco de Reatores do INS ocorreu no Piauí 2 não foi identificada pelo INS em 14 de abril de 2015, quando da emissão do parqueiro de acesso das centrais geradoras eólicas do Vento de Santa Joana 2, 6, 7 e 9 na SE Corral Novo do Piauí 2, pois o operador considerava a presença de um reator semelhante na SE Milagres, autorizada pela resolução 3.528, cuja entrada em operação comercial já estava em atraso. Com relação à presença do Banco de Reatores na SE Corral Novo do Piauí 2, é dispensável para a operação das usinas. A partir de junho de 2015, diante dos estudos pré-operacionais a serem realizados para permitir o início da operação de referidos parqueólicos, o Ministério da Energia realizou uma série de reuniões sobre o assunto que resultaram na alteração do local de instalação do Banco de Reatores. Em uma dessas reuniões, com registro anexo ao processo, foi destacada a manifestação do INS, que declara que a ausência do Banco de Reatores na SE Corral Novo do Piauí 2 não seria impeditiva para o seccionamento, apesar de forçar uma operação restrita no sistema que precisaria ser contornada com operações não usuais, reduzindo a flexibilidade operativa. Em outras palavras, o recorrente indica que, embora importante, a instalação do Banco de Reatores na SE Corral Novo do Piauí 2 não é essencial para o seccionamento e acesso dos geradores, tanto que os parques foram realizados, tem a instalação do Banco de Reatores, e, além disso, a importância de um Banco de Reatores na SE Corral Novo do Piauí 2 seria muito reduzida caso um banco semelhante tivesse sido implantado na SE Milagres, como inicialmente previsto. Em análise das alegações recursais, observo, provavelmente, que são semelhantes àquelas que a Casa dos Gentes já havia apresentado ao Anel anteriormente e à decisão da diretoria, que deliberou pela emissão da 5.659. Mediante carta protocolada na ANEL, em 11 de novembro de 2015, a Casa dos Gentes se manifestou a respeito da nota técnica 401 da SCT, contestando a definição da responsabilidade pelo custeio dos reforços associados ao Banco de Reatores na SE Corral Novo do Piauí 2, com argumentos semelhantes ao contido no pedido de reconsideração, hora em análise. A nota técnica 401 da SCT, juntamente com a nota técnica 04, também de 2015 a 2016, subsidiaram o voto do diretor Tiago de Barros Corrêa, relator do processo na época que culminou na emissão do refrigo da resolução. Portanto, de forma geral, o pedido de reconsideração não contém fatos ou alegações novas, desconhecidas pela agência. Os elementos da discussão pelo consórcio Conexão têm como objetivo provocar uma reinterpretação do entendimento firmado pela ANEL, em primeira instância, positivado na resolução 6.559-2016. Cabe destacar que a questão específica atinente à responsabilidade pelo custeio dos reforços na SE Corral Novo do Piauí preocupou o diretor-relator da resolução 5.659, a tal ponto que foi incluída na decisão a determinação à superintendência de gestão tarifária, a SCT e a SCT, para que apresentasse estudo à diretoria a respeito da alteração da responsabilidade pelo pagamento da RAP, associada à instalação do reator de barra na FDSR. Verificando a gravação da deliberação, item 16, da 5ª reunião pública ordinária da diretoria de 2016, realizada em 23 de fevereiro de 2016, foi possível entender que, devido a urgência na implantação dos reforços na SE Corral Novo do Piauí 2, em face do problema resultado pelo INES com os níveis de tensão local, a questão da definição pela responsabilidade pelo custeio não deveria se tornar um entrave que adiasse à autorização para a realização das obras. Assim, tal questão deveria ser discutida posteriormente e, eventualmente, revisitada com base no estudo realizado pelas áreas no prazo de até 90 dias. Contudo, conforme informações colhidas pela minha assessoria, junto às superintendências, os estudos sobre a responsabilidade pelo custeio ainda não foram realizados, tampouco apresentados à diretoria para a definição da questão. E, nessas condições, entendo que fica ampliada a liberdade da diretoria para um eventual de reinterpretação da questão atirante à responsabilidade pelo custeio dos reforços justamente ao objeto de pedido de reconsideração à hora e análise. Em estado a se manifestar sobre as alegações recursais após a consulta ao INES, a ECT emitiu na Autotec 58, no qual relata que o seccionamento da linha de transmissão 500KV na subjetação com o RAL Novo do Piauí 2 foi realizada pelo consórcio de conexão em ponto mais favorável a estes geradores, mesmo considerando o mínimo custo global, sendo o consórcio de conexão o único usuário da subjetação com o RAL Novo 2 do Piauí. Assim, avaliou a ECT que, sem o seccionamento executado pelo consórcio de conexão, obviamente não haveria necessidade de compensação de reativos no meio da linha de transmissão de um PI de milagres e que, de fato, se se utilizar o banco de reatores já autorizado pela resolução 3528, só foi consumado em razão deste equipamento estar fabricado e de ter tempo de implantação 50% inferior ao do equipamento a ser fabricado. Desta forma, em que impese reconhecer a proatividade do consórcio de geração em viabilizar a sua conexão por conta própria, implantando a subjetação de acesso à rede básica, a ECT concluiu que não foram cumpridos todos os requisitos para este acesso, faltando a instalação do reator do barramento de 500KV na subjetação com o RAL Novo do Piauí 2. Os requisitos referidos pela ECT estão previstos sob o módulo 3.6 do procedimento de rede, que trata dos requisitos técnicos mínimos para a conexão à instalação de transmissão e prevê, como obrigação do acessante, atender os limites individuais de desempenho estabelecidos nos procedimentos de rede e, se necessário, instalar equipamentos de correção para garantir este desempenho e arcar com seus custos de aquisição e instalação. Ocorre que a norma mencionada pela ECT se aplique a um caso em geral e que os agentes, ao solicitarem acesso, mediante ao seccionamento ou conexão, a uma instalação de transmissão, causam algum tipo de distúrbio que resulta na necessidade de investimento. Esse investimento, obviamente, são de responsabilidades acessantes que deram causa ao distúrbio, conforme indicam os procedimentos de rede. Porém, no caso concreto, a presente necessidade, os agentes de geração se organizaram em um consórcio para a construção de um compartilhamento de instalações de conexão à rede básica, mediante ao seccionamento da LT 500KV Milagre São João do Piauí, com a construção da ECT com o RAL Novo do Piauí 2. Como resultado, deveriam fazer o investimento necessário para compensar eventuais distúrbios causados por aquele acesso. E, nesse contexto, o item 1C da Carta ONS 570-216, deve ser claro a afirmar que, caso o Banco de Reatores tivesse sido implantado na ECT Milagres, conforme prevê a resolução 3.528, os distúrbios decorrendo do seccionamento realizado na ECT com o RAL Novo Piauí seriam minimizados, não ocorrendo os citados problemas de sobretensões. Esse entendimento é confirmado na Carta ONS 353-217, de 25 de maio de 2017, por meio do qual a ONS informa. Independentemente da existência do S.E. com o RAL Novo do Piauí 2, a EPE, no estudo reportado em relatório da EPE 2011, foi indicada a necessidade de um relator de 180 MVAR 500KV na S.E. Milagres, para viabilizar o controle de tensão sistêmico da região, polarizada pelos S.E. Milagres, que são de 1 do Piauí. Este reator foi autorizado pela ANEL para ser implantado até fevereiro de 2014, conforme consta a resolução 3.528. Caso esse relator tivesse sido implantado na S.E. Milagres, os problemas de sobretensões verificados na operação do sistema no setor de 500KV na S.E. com o RAL Novo do Piauí não existiriam, conforme descrito nas cartas do NS 449-200-2016 e 570-200-2016. Por outro lado, sem a presença desse reator no S.E. com o RAL Novo do Piauí 2, a analisação dos três da linha entre S.E. e São João do Piauí e Milagres poderia ser realizada a partir da S.E. e Milagres ou da S.E. São João do Piauí, em outras palavras, não poderia haver analisação da L.T. a partir de com o RAL Novo do Piauí 2. Como o reator indicado pela EPE 2011 e autorizado pela ANEL em 2012, para entrar em operação antes mesmo da definição da S.E. com o RAL Novo do Piauí 2, ainda não foi instalado, verificou-se que, considerando a S.E. com o RAL Novo do Piauí, a instalação desse reator nessa subjeção traria maiores benefícios em face de que, além de resultar um controle de tensão sistêmico mais eficiente, traria maior flexibilidade operativa para a analisação dos trechos da linha entre S.E. e São João do Piauí 2, e com o RAL Novo do Piauí 2, Milagres, que poderia ser realizada independentemente do ponto de partida. E, dessa forma, foi consensado entre a ANS, a EPE e a MME que a implantação do referido reator deveria ser na S.E. com o RAL Novo do Piauí 2, ao invés de instalá-lo na S.E. Milagres. Como visto, no cenário em que não se concretizaram os investimentos previstos na resolução 3.528, segundo os novos estudos e avaliações realizados pelo MME, a partir de 2015, o acesso das usinas participantes do consórcio de conexão na S.E. com o RAL Novo 2 do Piauí 2, com compensação de reativos no local, trouxe um efeito colateral benéfico de desinvestimento na rede básica, materializado no cancelamento da autorização da instalação do banco de reatores da S.E. Milagres e a evolução da resolução 3.528. Sendo assim, entende-se que, pela especificidade do caso, não cabe aplicar automaticamente o previsto procedimento de rede para definição da responsabilidade pelos custos de reforço da S.E. com o RAL Novo do Piauí 2, conforme sugeriu a S.E.T. Por um lado, a responsabilidade do consórcio de conexão instalar equipamentos de correção de reativos para garantir o adequado desempenho do sistema elétrico após o acesso de suas centrais vereadoras, arcando com os custos de aquisição e instalação. Por outro lado, a escolha do ponto de acesso do consórcio de conexão também trouxe benefício ao sistema, não previsto originalmente na resolução 3.582, e que devem ser considerados na conta. Ou seja, a instalação de um banco de reatores na S.E. com o RAL Novo do Piauí 2 representa a solução de menor custo global e traz benefício sistêmico, alterando uma solução original já autorizada. A nova configuração de transmissão na região, após o acesso das centrais vereadoras, proporciona maior flexibilidade do operativo ANS e redução dos custos pelo cancelamento de reforço de idêntica dimensão na S.E. Milagres. Assim, o efeito líquido do acesso do consórcio de conexão sobre os custos com a compensação de reativos na região é nulo, sendo injusto que os agentes de geração se tornem os únicos responsáveis pelo desinvestimento somente em função da relocação do banco de reatores da S.E. Milagres para a S.E. com o RAL Novo do Piauí 2. Destaque-se que o NS e o M.E., tanto no parecer de acesso quanto nos estudos pré-operacionais das centrais vereadoras, não trataram a questão sobre a responsabilidade pelo investimento do banco de reatores, mas estão somente em sua relocação e dos motivos para isso. A questão da transferência de responsabilidade pelo custeio somente foi levantada no âmbito da superintendência da ANEL, a operação das autorizações para a relocação dos equipamentos. Contudo, pelo exposto neste voto e considerando a particularidade do caso, reconhecida pela S.E.T. e a sua nota técnica como inédito no âmbito da ANEL, entendo o mais adequado manter inalteradas as condições de custeio do desinvestimento e, por esse motivo, apresenta proposta de encaminhamento no sentido de dar provimento ao pedido de reconsideração do consórcio de conexão e que pede a manutenção dos custos de investimento autorizados por meio da resolução 5.659, de 2016, para todos os usuários do sistema de transmissão e para colocar em prática a decisão, faz necessário revogar os parágrafos 1º e 2º do artigo 2º da resolução 5.659, de 2016, conforme indicado a seguir. Então, mantém-se o artigo 2 e os parágrafos 1º e 2º são revogados, porque esse aqui endereçava o pagamento direto, unicamente pelos acessantes. Diante do exposto que consta no processo 48.500.049.98.2011, dígito 78, voto por conhecer e numérito da provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo consórcio conexão em face da resolução autorizativa 5.659, de 2016, no sentido de emitir nova resolução conforme em minuto em anexo que altera a resolução 5.659, de 2016, revogando os parágrafos 1º e 2º do seu artigo 2º com vistas à redemissão da responsabilidade pelo pagamento ter rápido associado a reforços autorizados, a qual passará a ser de todos os usuários do sistema de transmissão, e não somente os acessantes da Associação Corral Novo do POI 2. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e numérito da provimento ao pedido de reconsideração interposto pelo consórcio conexão em face da resolução autorizativa 5.659, de 2016, no sentido de emitir nova resolução, conforme no Tanexo, que altera a resolução anterior, 5.659, revogando os parágrafos 1º e 2º do seu artigo 2º, com vistas à redefinição da responsabilidade pelo pagamento da RAP, associada a reforços autorizados, a qual passará a ser de todos os usuários do sistema de transmissão e não somente dos acessantes da subestação Corral Novo do POI 2.